Olá, uma ótima tarde a vocês. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom que você está por aqui e a partir de agora acompanha nessa segunda-feira, dia 10 de agosto, informações, notícias, aquilo que você precisa para o seu negócio. Olha, e nós estamos aí transmitindo pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Você nos acompanha pela Claro TV, pela NET, agora uma coisa só, você está acompanhando o canal do BOE, acompanha no Brasil e no Paraguai pela NEL TV, aqui a nossa programação. Estamos no Facebook, no YouTube e você, a partir desse momento, do estado do Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, os colegas de lá, um grande abraço. E por aqui o Agricultura BR começa, aproveitando lá que nós estávamos vendo a agenda de leilões com o Edilson Abarenga, trazendo oportunidades, vamos falar a respeito de mercado de carne. E olha só, na última semana está tendo o encontro, o reencontro, o encontro de confinadores da Escola de Consultoria. Aconteceu no último final de semana e vai ocorrer também neste próximo final de semana. Na oportunidade, foi colocado por um dos participantes durante esse encontro, o Alexandre Bueno de Oliveira, da Fazenda Conforto, a respeito da situação de rentabilidade quando se fala de agricultura e pecuária. E que a agricultura teria uma situação muito mais eficiente no questão de pecuária no momento. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves o que ele entende desse ponto de vista, qual que é o entendimento dele e ele respondeu. Bom, sobre o comparativo de lucratividade entre as atividades agrícolas e a pecuária, é uma análise que obviamente depende do indicador que cada um vem tendo. Você tem gente ganhando na pecuária e perdendo, você tem gente ganhando na agricultura e perdendo. Nesse momento, o que nós temos é uma atratividade maior da atividade da agricultura pela questão cambial, pela questão de demanda e pela questão de melhorias que nós tivemos em processos administrativos, em tecnologias que estão permitindo um crescimento aí da rentabilidade, a despeito do aumento de alguns custos de produção. Então, a competição por área da agricultura com a pecuária, nesse momento, a agricultura vem vindo forte, o que coloca mais pressão ainda sobre o nosso pecuarista, para que ele venha apresentar um desempenho maior ainda do que o que ele conseguiu nos últimos dez anos, aonde muita área da pecuária foi convertida para a agricultura e a pecuária aumentou a produção e a produtividade. É o caminho. Bom, você viu o entendimento do professor Marcos Faba Neves entre a relação da agricultura e pecuária em relação às áreas ocupadas. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos ter a live com o professor Marcos Faba Neves, ele vai falar sobre agronegócio, vai falar sobre citricultura, suco energético, sobre pecuária de corte, sobre soja, sobre milho, política do agronegócio, entre outros assuntos, você vai acompanhar no YouTube e no Instagram do canal do Boi a partir das 11 horas da manhã. Começo a falar agora a respeito de soja, daqui a pouco nós vamos retomar o assunto pecuária aqui no Brasil e por aqui nós vamos falando a respeito da oleaginosa em torno dos embarques no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado, nós tivemos um mês de julho muito forte e um acumulado de janeiro a julho também muito expressivo. Veja conosco os dados que nós temos aqui da ProSoja do Mato Grosso do Sul, que mostra que julho do ano passado foram 236 mil toneladas e agora em 2020 uma alta de 39,35% com 540 mil toneladas da oleaginosa que foram embarcadas de origem do estado do Mato Grosso do Sul. Fala agora a respeito do Brasil que tem aí mais de 70 milhões de toneladas exportadas entre janeiro e julho. Veja na tela comigo aqui, mais uma vez, aqui nós temos o Mato Grosso do Sul, já que os dados são da ProSoja, com informações da Secretaria de Comércio Exterior, 2 milhões e 760 mil toneladas do Mato Grosso do Sul e o Brasil inteiro, todos os estados embarcaram nos sete primeiros meses do ano 70 milhões e 720 mil toneladas de soja, são os números da ProSoja Estadual. Mato Grosso do Sul E olha, os importadores chineses devem elevar muito as suas aquisições de soja nos Estados Unidos. Essa situação que está sendo agora comentada em todos os lugares, nós estamos falando aqui do Agricultura BR há pelo menos três meses que haveria uma migração da demanda para os Estados Unidos. Por que essa migração ocorre? Primeiro, porque já há três, quatro meses atrás, nós tínhamos os contratos aqui no Brasil em relação a embarques já muito bem elaborados. Estava muito adiantada a comercialização da oleaginosa e isso fazia com que já se tivesse aquela expectativa muito alta de embarques de soja e é o que aconteceu. Agora há pouco eu falava de embarques de janeiro a julho mais de 70 milhões de toneladas, 70 milhões e 730 mil toneladas. O país inclusive deve virar a campanha, a safra com estoque de passagem muito baixo, o menor estoque da história, se é que tem algum. Aqui a equipe do Agricultura BR sempre questiona, será que tem algum estoque de passagem? A Conab já não faz o seu relatório ali de oferta e demanda aqui da Conab já há muitos meses, não tem isso, então dados oficiais não tem. O que nós temos são das consultorias, empresas de análise privada e por ali a gente olha que é meio difícil. O próprio estado do Mato Grosso do Sul, são alguns dados, tem também levado muita soja para a Argentina, para a China e tem que ter comprado soja também. Os esmagadores de soja no Brasil estão comprando soja. Mas toda essa história eu estou falando porque a tendência é a China seguir fazendo grandes aquisições de soja junto aos Estados Unidos. Semana passada, na sexta-feira, foi um grande volume e nós vamos mostrar agora mais um grande volume. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em levantamento avulso apresentado hoje e que foi colocada as informações disponibilizadas por exportadores privados, teve ali um volume de soja muito expressivo. Esse volume de soja chegou a 699 mil toneladas que foram informadas hoje. Dois terços dessa quantidade para destino não declarado e o restante para a China. Mas quando a gente fala de soja, Estados Unidos e essa declaração destino não declarado, você já leia por si próprio que é China. São então praticamente 700 mil toneladas que foram vendidas para os chineses hoje confirmadas. Vamos saber como é que vem a situação agora da soja negociada lá nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago. Eu ressalto que nas duas últimas segundas-feiras houve uma melhora nas lavouras de soja dos Estados Unidos. Três pontos percentuais. Há 14 dias a declaração foi de dois pontos percentuais, na semana passada um ponto percentual. Isso mexe com os negócios. Por quê? Porque se entende que os Estados Unidos terão uma safra 2021 confirmando bem cheia frente àquilo que estava sendo previsto. Mas as informações vêm sendo positivas em relação à demanda por soja norte-americana e hoje nós temos alguma recuperação. Os números que vocês estão vendo aqui aproximam uma alta de 0,3 até meio por cento de alta, quase meio por cento de alta para soja negociada em Chicago. Setembro vem a 8 dólares, 69 centos mais 6 por bushel. Novembro, 8 dólares, 72 centos por bushel. Janeiro, 8 dólares, 77 centos mais 6. E março, 8 dólares, 80 centos mais 6 por bushel. São os negócios com soja em Chicago. Nós sempre lembramos que os negócios com soja no Brasil, eles são hoje definidos por demanda e principalmente pelo dólar. Esses dois elementos são essenciais. Soja em Chicago ainda tem algum peso, mas muito pequeno, já que vem desatrelado o mercado brasileiro. E é por isso que nós vamos dar uma olhada no dólar comercial. Só para lembrar de algumas informações do mercado físico nacional, nós tivemos hoje pela manhã a apresentação do relatório de pesquisa FOCUS do Banco Central Brasileiro, que trouxe a estimativa de manter até o final de 2020 uma taxa básica de juros em 2%. Isso mexe também com a relação com investidores internacionais. Veja só que hoje nós temos o dólar comercial com uma ligeira queda, uma ligeira queda em relação aos números que nós tínhamos ontem. Vem agora R$ 5,40 mais 2 para o dólar negociado aqui no Brasil, queda de 0,18%, mais um dólar alto. O dólar mesmo com a queda de hoje é um dólar alto. Para seguir falando a respeito de dólar e mercado financeiro, nós vamos agora até São Paulo, nos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Pulga Jr. Pulga, queda para o dólar comercial hoje, isso poderia até ser de certo modo esperado, mas é um dólar a R$ 5,40. O dólar continua com bons patamares de preço, principalmente para exportadores, essa informação é fundamental. Como é que vem ao mercado financeiro hoje? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar sofre uma influência direta das decisões que são tomadas fora do país, notadamente, lógico, das decisões lá nos Estados Unidos. Veja, o dólar hoje chegou a oscilar com uma queda mais acentuada, baixou para a faixa de R$ 5,35, mas em seguida voltou a subir. Agora a queda é menor, queda de 0,18%. E o que ocorre com o mercado nessa movimentação do câmbio? Bom, o presidente Donald Trump liberou, assinou autorizações, normas para despejar algum dinheiro e com isso auxiliar a economia norte-americana. No sábado, uma série de decretos do presidente Donald Trump aliviou, fez algum alívio econômico para os norte-americanos que foram atingidos pela pandemia, depois que seus negociadores não conseguiram ainda chegar a um acordo no Congresso. Se falava numa liberação de recursos da ordem de um trilhão de dólares. Isso, de fato, não ocorreu. Mas há algumas medidas aí, por exemplo, mais de 160 mil mortos no país provocaram aí com que o governo amolecesse um pouco e concedesse pelo menos 400 dólares adicionais por semana para dezenas de milhões de cidadãos que ficaram desempregados lá nos Estados Unidos durante essa crise que se abateu por lá e em outros países do mundo também. Bom, enquanto não sai um grande acordo com o Congresso, haverá muita oscilação para o dólar e isso está ocorrendo frente a outras moedas também. Aqui o dólar recua, mas ainda muito alto, você lembrou muito bem, acima de R$ 5,40. E a expectativa de alguns analistas que pode ainda recuar até a faixa de R$ 5,25. Mas outros já são mais pessimistas, já esperam até R$ 5,70, R$ 5,65 para o dólar. É ficar de olho nessa movimentação, porque depende muito do que ocorre lá fora, independente do que ocorre aqui. Agora, o que acontece? Nesse momento a queda é maior, né? A queda já vai para a faixa de R$ 5,39 de novo, abaixo de R$ 5,40. Ou seja, muita oscilação hoje com o dólar. E na Bolsa? Aproveitando que nós falamos de mercado financeiro, Fabiano, vamos para a Bolsa. A Bolsa recua agora cerca de 0,5%. Há um recuo, né? Os mercados futuros nos Estados Unidos subiam depois que o presidente Donald Trump assinou uma série de decretos para esse alívio econômico lá. Bom, mas isso causa mais movimentação e especulação do que necessariamente uma posição clara sobre essa movimentação. Agora a nossa Bolsa, influenciada pelo que ocorre lá fora, opera em 102.240 pontos, vem com uma queda de mais de 0,5%. Entre os papéis mais negociados nós temos, vamos aos papéis mais negociados, neste momento nós temos aí a Companhia Siderúrgica Nacional em alta, os em Minas em alta. Então, quem trabalha com metais, né? Tem de uma perspectiva de alta. De outro lado, nós temos algumas ações em baixa, mas entre as mais negociadas, né? Nós temos ainda alta acentuada para a Companhia Siderúrgica Nacional, o que evita, vamos dizer assim, uma queda mais acentuada do nosso índice Bovespa. É, o mercado vai se adaptando hoje a uma nova perspectiva de que talvez o governo americano libere um volume de recursos grande para socorrer a população dos Estados Unidos, que está desempregada, mas isso não muda a visão dos analistas, né? Há muita dificuldade para a retomada pós-pandemia lá nos Estados Unidos. Isso não é diferente em outros países do mundo, inclusive no Brasil. Por isso, muita oscilação nesta segunda-feira, isso vai ocorrer durante toda a semana. De olho na informação, porque o dólar pode voltar a subir rapidamente entre hoje e amanhã. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga? Daqui a pouco a gente vai falar sobre exportações em barques de carne aqui do Brasil e vamos também trazer uma entrevista com a Andréia Mesquita, do Território da Carne, falando sobre o comércio varejista e a elevação que se teve nas vendas de carne no mercado interno brasileiro também, Pulga. Então, são dois focos aí bem interessantes. Mas por aqui eu continuo falando de soja, né? Falamos de dólar, falamos antes da soja. Falo de soja agora negociada nos portos, está relacionado diretamente com o valor do dólar. Nós estamos trazendo aqui ainda a soja com entrega em agosto a R$117,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Granos Corretora, que você acompanha diariamente aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a todo o pessoal da Granos. E olha, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, Walter Pulga Jr. volta, vai falar sobre os fortes embarques de carne bovina no mês de julho. E você vai ver também com a Andréia Mesquita que o consumo interno via varejo no Brasil também tiveram forte elevação. São alguns dos destaques que nós vamos trazer daqui a pouco no Agricultura BR. Então, continue conosco. Daqui a pouco, essas e outras informações por aqui. E nós abordamos agora no Agricultura BR algumas situações importantes de consumo e também do varejo da carne. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Andréia Mesquita. Ela é zoolotecnista e a titular do Território da Carne. Conversa conosco agora. Andréia, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. Obrigado pela sua participação. E eu vou começar já perguntando para você, Andréia, como que está esse trabalho? Como é que estão as atividades no varejo da carne aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, muito boa tarde, Fabiano. Bom, a gente está, graças a bons trabalhos, a gente está sendo surpreendido diariamente. Esperávamos lá no começo da pandemia, em março, que o consumo de carne, até por estar muito relacionado com elasticidade de renda, caísse drasticamente com a pandemia. E não foi o que aconteceu. Óbvio que a gente teve um comportamento de consumo diferenciado por conta do fechamento do food service, dos restaurantes, e isso fez com que grande parte da população se alimentasse em casa. E ao se alimentar em casa, é evidente que a busca por proteínas diversas e a carne bovina, uma delas, aumentou. Então, a gente tem desde março para cá, eu que analiso e acompanho vários empresários do varejo de carne, a gente tem batido cada mês um resultado superior, tanto ao mês anterior, quanto ao mesmo período do ano de 2019. E nós sempre ouvimos alguns especialistas em relação ao comportamento da população e também economistas sobre uma reinvenção, tanto das ações da sociedade, quanto também dos comércios de maneira geral. O varejo de carne do Brasil conseguiu se reinventar para um desafio como esse? Ele está se reconstruindo de alguma forma, Andréia? Eu acredito assim, né? A pandemia só acelerou um processo, né, Fabiano? Então, a gente já tinha muitos empresários que já estavam preparados para lidar com o que a pandemia acelerou e outros resistentes. E o que significa essa resistência? A pandemia, ela separou, que eu costumo dizer, os profissionais dos amadores ou os homens dos meninos. A gente sabe que açougue, o negócio açougue ou o varejo de carnes, ele tem uma tradição muito grande no país. Cidades menores acabam sendo de pai para filho, a questão da administração e da gestão. Então, torna-se um pouco mais difícil quando você tem uma influência externa com uma pandemia, de você fazer com que haja uma migração para pedidos online, para o e-commerce, para o delivery. E isso certamente fez com que alguns negócios se dessem mal. Para quem já estava aberto ou já tinha um trabalho prévio, considerando que o comportamento de consumo tem mudado cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, a pandemia só acelerou o que vinha acontecendo. Então, em alguns casos, a gente tem lojas que estavam já preparadas para fazer pedidos, vendas pelo WhatsApp, vendas pelas redes sociais, ou mesmo um site já preparado para isso. E isso acelerou bastante durante a pandemia. Não sei se é de conhecimento de todos esse dado, mas cerca de 45% da população brasileira fez sua primeira compra online durante a pandemia. E isso também veio para o mercado de alimentação, que não era tradicional no Brasil. A gente tem muito mais o delivery de comidas prontas aqui, que já era, já começava a ser usufruído pela população, mas comprar carne pela internet era privilégio e opção de poucos. Ainda tinha muito aquele comportamento de ir até o açougue. E a pandemia trouxe essa questão de vou escolher os melhores estabelecimentos, mas por que não comprar isso online e delegar a responsabilidade da escolha da minha proteína do dia a dia ou do final de semana ao empresário que eu confio, seja através do açougueiro, do vendedor. E isso sim está fazendo com que a gente diferencie muito esses negócios que estão em atuação hoje. Andréia, eu lembro que no ano de 2002, só fazendo uma contextualização, no ano de 2002 havia um programa chamado Cadeia Produtiva da Carne, tinha participação do SEBRAE e diversas instituições pelo Brasil. E claro que também tinha participação do varejo com a associação do estado de São Paulo. E havia um livro que foi publicado por essa associação sindicata chamado Mercado Concentrado, Mercado Dominado. Eu lembro que nesse texto, lá no ano de 2002, ele trazia uma certa preocupação com os grandes supermercados, os grandes hipermercados concentrando as vendas de carnes, principalmente nesses grandes varejos, o que ameaçava esse modelo de negócios nas grandes cidades, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte. De lá para cá, de 2002 para cá, nós temos quase 20 anos. Como é que se comportou essa situação? O que mudou para esses varejistas de carne? Legal, excelente ponto. Mudou, na verdade, porque quem decide onde vai colocar o dinheiro é o consumidor. Tem até algumas frases que dizem isso. A gente, como consumidor, tem o potencial e tem o poder de destruir ou de enaltecer bons negócios. Eu estive em 2018 e 2019 rodando o mundo para entender o que o varejo de carne de outros países tem de comum com o que a gente tem aqui ou o que eles têm de potencial que a gente possa trazer para o Brasil. E uma das coisas que a gente tem percebido, e se a gente analisar o mercado de uma forma geral, é o consumidor buscar a customização e a personalização do atendimento. E isso tem funcionado muito bem em países da Europa, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que tem muitos grandes mercados, mas a gente vê redes grandes de supermercado se transformando ou comprando grandes grupos, mas de pequenas lojas. E isso, se a gente começa a reparar nesse comportamento de consumo, a gente vê que, como consumidor, onde eu prefiro colocar o meu dinheiro, escolher comprar os produtos que são de uso diário ou que são de uso mais a longo prazo. A gente quer, sim, enquanto consumidor, ter uma personalização do nosso atendimento. E quando a gente vai para grandes redes, fica muito mais difícil eu conseguir personalizar isso. Então, com certeza, o varejo de carne, que está conseguindo hoje sobreviver, não só a pandemia, mas isso tudo que você trouxe de 2002 para cá, é o pequeno varejo que tem organização de empresa grande, que tem gestão de gente grande, que a gente costuma dizer, mas que tem um atendimento de bairro. Esses, sim, são os mercados que estão permanecendo com suas atividades. Agora, obviamente, os grandes mercados sempre vão ser grandes revendedores de carne, até porque, às vezes, eles trabalham com margem negativa, porque a gente atrai o consumidor para o nosso mercado através de uma boa oferta. E quem não gosta de uma oferta pensando em carne bovina? Agora, se a gente traz um novo comportamento de consumidor, o consumidor que não está em busca de ofertas, que está em busca de qualidade, de procedência, de atendimento excelente, definitivamente, ele não vai ter, o pequeno varejo não vai ser ameaçado por grandes supermercados como o que você trouxe aqui para a gente. Andréia, e você é fundadora e lidera o Território da Carne, essa iniciativa. Como é que ela funciona, Andréia? Bom, a gente entendeu aqui, lá desde 2015, que trabalhar com carne de qualidade dentro da porteira e na indústria não era o suficiente, Fabiano. Eu, enquanto gerenciava uma fábrica de produtos premium, percebi por vezes que o nosso grande problema em relação à perda da qualidade do produto final não estava na produção do animal e não estava no processamento, desde o abate até a desossa, e sim no momento de revender essa carne ou no momento de acondicionar nos restaurantes e no preparo para o consumidor final. Como que isso acontecia? Desde falhas no momento do recebimento de um caminhão que ficava lá 10 horas da manhã esperando o momento certo de descarregar essa carne, até mesmo falhas de execução na hora de preparar, de grelhar, enfim. Quando a gente percebeu que tinha uma grande oportunidade, que todos os recursos humanos, ambientais, animais, econômicos, que eu tinha lá na fazenda e na minha fábrica não eram correspondidos na hora do consumo final, eu falei, tem uma lacuna de mercado. E a gente, de fato, estruturou uma escola de cursos online para que eu pudesse, primeiro, chegar em todos os lugares do Brasil, porque a gente sabe que a internet não tem parede, geograficamente falando, a gente pode falar com todos, mesmo estando aqui alocados em São Paulo. E que a gente deveria, sim, trazer essa percepção de valor de cadeia para o consumidor final, para o varejista. Então a gente nasceu, principalmente, para que não tivesse mais esses desperdícios de final de cadeia e que uma carne de boa qualidade tivesse o seu ciclo inteiro correspondido, tendo acesso à informação da mais alta atualização, pensando em Brasil e fora do Brasil. Então hoje, principalmente, a gente atua com educação à distância, com educação online, para varejistas de açougues, casas de carne, também do food service, então restaurantes, marmitarias. E a gente agora também está entrando no mundo da tecnologia de fato, viu, Fabiano? A gente acabou de lançar um aplicativo que é desde o peão que está lá na fazenda até o açougueiro consumidor final, todo mundo entendendo a cadeia da carne como um todo. Já que nós sabemos que é uma cadeia complexa e sem educação, sem conhecimento, a possibilidade de a gente não aproveitar o melhor da carne bovina é muito grande. Está certo, Andréia. Andréia, eu agradeço a participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Bom, eu já vou deixar o convite aqui, ela já sabia, tá? O pessoal que está nos assistindo, mas a Andréia vai participar futuramente de uma live para falar a respeito dessas ações do território da carne. Quero agradecer a sua participação, Andréia, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigada, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Eu conversei com Andréia Mesquitas, o tecnista e fundadora do Território da Carne. Os embarques brasileiros de carne bovina no mês de julho foram recorde e com forte participação dos chineses. É o que nós vamos conversar agora com Walter Pulga Jr. Pulga, eu estava conversando agora há pouco com Andréia Mesquita, zootecnista, titular do Território da Carne, e ela falava sobre esse varejo aqui no Brasil que conseguiu se reinventar, está pronto, de certo modo, pequeno varejo durante essa pandemia. Houve elevação de comercialização. E aí eu quero saber de você, Pulga, que os embarques também, exportação também em alta. É, de fato, nós estamos exportando muita carne bovina e, lógico, pesa muito as compras da China, né, Fabiano? As exportações de carne de boi feitas pelo Brasil, considerando aí produto in natura e também produto processado, atingiram um recorde mensal agora em julho. foram mais de 194 mil toneladas embarcadas. Ou seja, nós aumentamos 17% o embarque de carne bovina para o exterior, comparando aí o mesmo período de 2019. A informação é da Abra Frigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Para se ter uma ideia, até o momento, o maior volume que nós tínhamos de embarque, números recordes, ocorreu em maio deste ano, quando nós embarcamos aí pouco mais de 183 mil toneladas. Agora já passamos de 194 mil toneladas. Comparando com o mesmo período do ano passado, julho, nós tivemos aí uma alta de 17%. Mas a receita obtida pelos exportadores de carne bovina aumentou mais ainda. Ela avançou 22% em julho. Passou de 776 milhões de dólares, segundo a Abra Frigo, tendo como base dados da SESEC, Secretaria de Comércio Exterior do Governo, que foram compilados agora neste final de semana. Bom, para se ter uma ideia, entre janeiro e julho, as exportações de carne bovina totalizaram 1 milhão e 100 mil toneladas, acima daquelas 999 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Ou seja, tivemos um aumento total das exportações de carne bovina de 10%. A receita, entre o ano passado e esse, subiu de 3 bilhões e 700 milhões para 4 bilhões e 700 milhões em 2020. Ou seja, a receita com exportação de carne bovina cresceu 25%. Bom, a China responde por boa parte dessas compras. A China responde por 57,5% das compras da exportação brasileira do setor de carnes, conforme o levantamento feito pela Abra Frigo. Ainda que esteja aí amargando, ela precisa mesmo comprar muita proteína, amargando aquela perda de suínos que ocorreu no ano passado. Em julho, o mercado chinês, para se ter uma ideia, atingiu o maior patamar elevado de compras no Brasil. Ela comprou mais de 115 mil toneladas de carne. Até o momento, as maiores aquisições tinham ocorrido em maio, quando os chineses compraram quase 84 mil toneladas de carne bovina. Agora já compraram mais de 115 mil toneladas de carne bovina. Para se ter uma ideia, no acumulado de 2020, até julho agora, as compras chinesas, somando aí, tanto a que entrou pelo continente, como a que entraram por Hong Kong, pela cidade-estado de Hong Kong, já passaram de 634 mil toneladas. Vou repetir, no acumulado deste ano, até julho, mês 1 até o mês 7, mais de 634 mil toneladas, quase o dobro daquelas 381 mil toneladas importadas no mesmo período de 2019. Ou seja, nós tivemos aí uma saída muito grande de carne bovina. Agora, essa dependência da China não preocupa frigoríficos em geral, não. Pelo menos foi o que disse o Ricardo Santin, da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é uma entidade que representa quem trabalha com suínos e com frango. Segundo o Ricardo Santin, a China está comprando porque precisa e vai pagar. E é uma situação bem diferente, no caso da carne suína, para aquela que nós tivemos com a Rússia, que reduziu rapidamente, em uns anos atrás, a compra de carne suína brasileira. Ou seja, frigoríficos não se preocupam com essa dependência chinesa. Há uma procura da China por proteína, isso não ocorre só com os exportadores brasileiros, também com outros países, portanto, não há o que se preocupar neste momento. A China demanda, nós produzimos, estamos exportando e o faturamento também está crescendo. São notícias positivas para quem trabalha com pecuária de corte, não, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga. Sem dúvida, positivas. Obrigado pela participação aqui no Agricultura DR. Você ouviu aí o varejo da carne, ouviu também as exportações, mercado internacional da carne. Vamos mudar de assunto agora para falar a respeito de trigo. E de acordo com o último levantamento, o último relatório apresentado pelo Deral, semana passada, há um bom momento para a produção paranaense de trigo, que deve totalizar 3,7 milhões de toneladas do cereal na safra atual. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. O estado do Paraná terminou o mês de julho e ex-começo de mês de agosto sem geadas significativas, fato comemorado pelos produtores de trigo do estado. E segundo as previsões, o clima deve continuar quente e seco pelo menos pelos próximos 15 dias, o que pode gerar algum prejuízo para as lavouras que estão com plantas ainda jovens. Mesmo assim, Carlos Hugo Godinho, técnico do Deral, afirma que a cultura do trigo está com bom desenvolvimento no estado. Acompanhe. Foi concluído nessa última semana o plantio de trigo no estado do Paraná. Tivemos uma área semeada de 1,13 milhão de hectares, que é 10% superior à do ano passado, trazendo uma boa perspectiva de produção. Hoje temos 88% das lavouras em condições boas, 10% em condições médias e 2% em condições ruins. É um número significativamente melhor do que nos anos de 2017, 2018, 2019, quando nós tivemos grandes perdas em função de geadas e as condições já nesse momento estavam bem piores. Para nós garantirmos essa produção, que pode chegar a 3,7 milhões de toneladas, nós precisamos ainda que o tempo colabore, o que não deve acontecer nos próximos dias, especialmente nas regiões que já têm algum déficit hídrico e devem continuar com problemas pelos próximos 15 dias, já que até a segunda quinzena de agosto nós não temos previsão de chuvas significativas. De qualquer maneira, a gente ainda pode ter uma safra boa, principalmente se a gente considerar a remuneração do produtor, que pode chegar a um bom patamar, visto que hoje os preços estão em torno de R$ 57,00 e são preços bastante generosos, se considerados os custos variáveis. São 20% acima dos custos variáveis e podem gerar uma boa rentabilidade no campo. O assunto é milho por aqui no Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que vem o cenário internacional para o cereal, milho com operação na Bolsa de Chicago, hoje em alta, uma alta importante, principalmente no mais curto prazo. No mais curto prazo sobe mais de 1%, vindo-se para a posição de setembro, R$ 3,11 mais 2 o bushel. Dezembro, R$ 3,23 mais 2. Março, R$ 3,34 mais 4 por bushel. Maio, R$ 3,42 mais 6 o bushel. São os negócios que nós temos aí no curto prazo para os negócios com o milho. A gente já vai trazer cotações de mercado aqui no Brasil. Antes eu só quero comentar um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado físico brasileiro. O mercado físico brasileiro, de maneira geral, vai mantendo uma estabilização de preços para o cereal, para o milho e isso tem trazido uma convergência positiva para o agricultor. Quem demanda milho tem feito isso de uma maneira fracionada, tentando aproveitar situações ou chamados bolsões ou nichos de oportunidades para conseguir comprar milho num preço menor. Confira agora cotações do cereal. A estiagem, o tempo mais seco, tem favorecido a colheita do café no estado do Paraná, que totalizou ou deve totalizar 940 mil sacas produzidas na campanha atual, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. A qualidade dos grãos também melhorou. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Até o momento, o estado do Paraná já colheu mais de 80% das áreas de café com qualidade de bebida considerada boa pelos produtores. 30% da produção está comercializada, pois os produtores querem aproveitar a recuperação de preço que aconteceu agora no início de agosto. Eu conversei com o Paulo Francine, ele é técnico do Deral, sobre a evolução da safra de café aqui no Paraná. Acompanhe. A colheita evoluiu bem no mês de julho, o clima foi favorável, tivemos períodos de temperaturas mais altas, também sem chuvas, e isso foi muito bom para o andamento da colheita e acelerar o processo no campo. A secagem também se beneficia bastante, visto que a maioria dos produtores utilizam secagem natural em terreiros. E esse clima seco também, durante o mês, foi muito positivo quanto a preservar a qualidade da bebida. Um ano que nós tivemos problema de estiagem, que afetou o tamanho dos grãos, né, afetou um pouco a produtividade média, mas o clima agora em julho favoreceu para preservar a qualidade. Então nós não tivemos problemas de bebida de qualidade inferior, apenas tamanho da peneira, né, peneira mais baixa. E agora os preços estão se recuperando um pouco nos últimos 10 dias, os produtores estão procurando talvez aumentar um pouco as vendas, visto que cerca de 30% da produção colhida até o momento, ela foi comercializada pelos produtores. Estado do Paramar com 30% do café comercializado. Vem uma situação favorável para o café arábica produzido no Brasil, não há dúvida disso. Dá para dizer que o cafeicultor não está ganhando, ele está recuperando muito tempo de perdas que teve. É o que nós podemos apontar neste momento. É claro que não é o melhor cenário, né, o cenário mais, o melhor cenário, o cenário mais incrível que se poderia ter, mas é um cenário muito melhor do que aquele que nós tínhamos há pouco tempo atrás. Eu vou trazer agora em destaque como é que vem a comercialização do Arábica na plataforma Ice Futures da Bolsa de Nova York. Você vê aqui registro de queda para os negócios com café arábica. Setembro, US$ 1,13 mais 75 a libra-peso. Dezembro, US$ 1,16 mais 35. Março, US$ 1,18 mais 55. E maio, US$ 1,19 mais 75 por libra-peso. São os destaques com o mercado do café arábica em Nova York. Vamos saber agora das referências para o café robusta negociado na Bolsa de Londres em panelada e dólar. Veja comigo na tela o que vem acontecendo no mercado. Nós temos aqui robusta, referência no Conilão no Brasil aqui em alta hoje. Novembro vem com a posição em alta de 0,35% a US$ 1.398 a tonelada. Janeiro sobe 0,14% a US$ 1.365. Março, sem negócios ou estável a US$ 1.373. E maio vem estável a US$ 1.388 por tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Vamos acompanhar agora uma entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Jr., lá na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no qual se fala a respeito das operações de barter. Para falar a respeito desse assunto, ele entrevistou Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna. Bernardo Fabiani, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos agora comentar sobre o que você acompanha no seu dia a dia, que são operações que de alguma maneira financiam o homem do agronegócio. Vamos falar de barter, essa troca de insumos por produtos agrícolas, que ajuda a vida do produtor rural, no que diz respeito a financiamento. Me diga, as operações de barter neste ano aumentaram apesar da pandemia? Muito obrigado pelo convite e eu diria que elas não aumentaram apesar da pandemia. Elas aumentaram por conta da pandemia. Então, como os efeitos da pandemia se refletiram no câmbio, elevando muito, muito o preço da soja, quando denominada em reais, a gente vê cada vez mais operações prefixando a soja por meio de operações de barter. Então, em algumas regiões do Mato Grosso, a soja já de 21, 22 está sendo negociada. Isso é muito interessante. A gente nunca viu um nível tão antecipado de comercialização da safra futura. E o barter é extremamente interessante, justamente porque troca os insumos para a safra presente pela soja ou pela outra commodity no futuro. Então, a pandemia foi um potencializador das operações de barter, Puga. Ela facilita bastante a obtenção de recursos para continuar trabalhando. Agora, as taxas que são cobradas, são maiores ou menores que as taxas comuns de bancos, por exemplo? Sempre vamos tomar cuidado quando a gente fala da taxa do barter e da taxa do banco. Então, vale lembrar que ninguém consegue um financiamento no banco sem levar para casa ele e outros produtos, sem levar para casa um seguro. Então, o que pode acabar aparecendo uma taxa baixa no banco, acaba se refletindo em 15%, 16% ao ano. Isso é compatível com o que a gente vê em muitas operações de barter, mas o produtor precisa sempre fazer a conta. Sempre descobrir muito bem quanto ele está pagando no pacote de barter, porque uma vez ou outra a gente vê uma taxa de juros embarcada bem maior. Então, a gente aí chega a ver 23%, 24% dentro de um pacote de barter. Então, vai do produtor ter a sofisticação, ter o cuidado de fazer a conta para saber quanto ele está pagando. Vocês, na Terra Magna, trabalham fazendo uma espécie de ponte, vamos dizer assim, entre o produtor e as empresas. Se o volume tem aumentado, eu pergunto, os valores também negociados via barter têm sido maiores, mais altos? Na média, não tem aumentado. O que tem acontecido, na verdade, é uma substituição. Então, o produtor tem uma necessidade de custeio muito bem determinada. O barter brilha muito hoje no custeio. Então, para financiamento de investimento, como ferro de irrigação, como maquinário, a gente está começando a ver um movimento nesse sentido, mas ainda é insípido. O forte do barter é a cadeia de insumos. E quando a gente olha para esse segmento, como a gente está falando de uma certa quantidade de insumo por hectare na Terra, o pacote barter não tem aumentado para o produtor quando a gente olha em quantidade de produto fornecido. O que a gente está vendo agora é mais produtores, são mais produtores fazendo essas operações de barter. Então, não é que o valor médio aumentou. É porque mais produtores estão fazendo mais operações de barter. A Terra Magna tem como predominantes clientes grandes, médios, ou também clientes pequenos? Olha, em todos os pontos da cadeia, Puga. Então, é muito interessante isso porque existe uma grande falta de informação com respeito ao campo brasileiro. Então, a gente é campeão dentro da porteira, só que fora da porteira, a gente não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. E isso, para um financiador, é muito ruim. O que Terra Magna faz é trazer transparência, trazer clareza para as relações. Nós agregamos dados, nós agregamos informações, seja de cartórios, seja de bureaus, seja de satélites ou dados climáticos, e nós compomos o quadro que o financiador, tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande, precisa ver para poder ficar seguro do seu financiamento, para poder financiar com segurança. Agora, o produtor que tem demandado mais financiamento, é o pequeno, é o médio, quem demanda mais? Em quantidade, se sabe que os grandes produtores demandam muito. Mas os pequenos vêm também para a proposta do barter? Os pequenos e médios são os que mais demandam operação de barter, Puga. Então, como os grandes, eles se assemelham muito já a empresas muito bem estruturadas, com balanço auditado, esse público consegue acessar um crédito bancarizado a um custo mais atraente. Agora, quando a gente fala do pequeno e do médio produtor, que é muito pulverizado, muito distante dos grandes centros, os bancos, eles não têm alcance, eles não têm vascularização para acessar esse produtor, e muito menos sabem como financiá-lo. Então, esse pequeno e médio é justamente quem mais se beneficia da distribuição de insumos, do distribuidor, da revenda do interior, que justamente consegue dar crédito por meio do pacote barter. Vamos falar um pouco do lastro que se oferece nessas operações. Muita CPR, quando se faz operação de barter, o que está ocorrendo com as CPRs? A CPR, a Cédula de Produto Rural, ela é um compromisso de entrega de grãos ou liquidação financeira, no caso da CPR financeira, e ela geralmente, em 99% dos casos, tem atrelado a ela um penhor agrícola, que é uma garantia não na terra do produtor, mas justamente na produção do produtor. E do ponto de vista do financiador, essa é uma garantia que pode ser muito valiosa, porque ela é extremamente líquida, mas é uma garantia que também é desafiadora de ser eficaz, porque o financiador precisa ser rápido, caso ele tenha que tomar uma atitude de execução. Então, o que vai embarcado na CPR é um compromisso de pagamento, seja em grãos ou em moeda, e com uma garantia geralmente atrelada à própria produção. Já as operações de barter, elas acabam estimulando a emissão de CPRs, ou a operação de barter segue um outro caminho? O barter, ele necessita da CPR, justamente porque quando a gente fala de barter, a gente está falando de uma operação triangulada entre o produtor, um distribuidor de insumos, ou um fornecedor de insumos, e uma trading. Então, como que funciona? O produtor, ele não tem dinheiro, ele não tem liquidez para pagar pelos seus insumos à vista. Ele recebe os insumos do distribuidor, no começo da safra, e fornece para o distribuidor uma promessa de entrega de grãos. Só que muitas vezes, esses grãos, eles não são entregues para o distribuidor em si. Eles são entregues para uma terceira parte, que é uma trading. E a trading, ela fornece uma sessão de crédito para pagar o distribuidor. Então, na prática, o mecanismo é o distribuidor fornece os insumos para o produtor, o produtor fornece a CPR para o distribuidor, o produtor vende a produção futura para a trading, e a trading fornece uma sessão de crédito para o distribuidor. No final da safra, o produtor produz, ele entrega a commodity para a trading, a trading paga o distribuidor ao invés de pagar o produtor. E isso é um ciclo extremamente virtuoso, porque traz segurança para toda a cadeia. O distribuidor consegue vender seus produtos, o produtor, ele tem o seu preço fixado e não fica exposto a risco cambial e de preço, e a trading assegura a compra da commodity futura. Ou seja, tudo muito bem amarrado. O CPR é fundamental para esse sistema, não? Exatamente. Então, a CPR é justamente o título que vai garantir que o produtor vai entregar os grãos para a trading. Ou seja, é um dos pilares da operação de barter. Bom, você acaba de ouvir, Bernardo Fabiani, uma última pergunta, Bernardo. Você diria que até o final deste ano nós vamos continuar a ver um aumento, uma procura maior de operações de barter para financiar o homem do campo? Sem a menor dúvida. Então, a gente não tem uma perspectiva de redução do câmbio nos próximos meses. Enquanto o câmbio continuar elevado, as operações de barter vão continuar sendo muito atraentes, justamente por conta da relação de troca, ou seja, insumos por soja ou insumos por milho, ainda mais com, inclusive, o preço do milho, safrinha subindo, como tem subido, inclusive. E é realmente um instrumento que não é só financiamento, não é só crédito para o produtor. É um crédito seguro para quem financia, é fomento para toda a nossa cadeia e é segurança para o produtor rural na medida em que ele não fica exposto à variação de preço, à variação cambial. Então, é um dos raros casos de ganha, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando com isso, Pugano. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, ele é CEO da Terra Magna. Os bancos têm tido muita dificuldade, a partir de agora, para soltar financiamento. Vem até agora uma limitação, algumas limitações em taxa de juros. É, Bernardo, a situação é bem difícil para quem trabalha com banco, não? Para quem trabalha com banco e faz isso de uma maneira muito consciente, ou seja, não sai com consórcio, não sai com CDB a 100% do DI, não sai com um seguro, é uma excelente opção continuar do banco e comprar à vista os seus insumos de safra e fazer a fixação de preço você mesmo. Mas perceba que eu coloquei diversas condições aí no meio, Puga. Então, a vantagem do Barter é que você tem diversos serviços embarcados que você acaba nem vendo. Por exemplo, não é todo mundo que sabe fixar preço, não é todo mundo que vai conseguir ter a, digamos, a sofisticação financeira de entender quanto que é o custo real do financiamento do banco. Então, é uma boa opção você continuar no distribuidor de insumos enquanto você não tem essa expertise, essa habilidade dentro de casa, mas depois é uma excelente opção você ir para o banco porque você realmente, se você for muito duro com o seu gerente, a gente vai conseguir taxas melhores. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista de Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna. E o estado do Mato Grosso está na reta final daquilo que deve ser uma excelente safra de algodão. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. Olá. O município de Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, já ultrapassa 50% da colheita do algodão segundo a safra. Quem vai nos falar melhor sobre o andamento desta colheita e o desenvolvimento da safra é o meu convidado de hoje, que é diretor executivo da COAMI, Associação dos Produtores de Sorriso, D'Angelo Maskell. Olá, D'Angelo. Obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Estamos aí, mais uma vez, para trocar uma ideia sobre o algodão deste ano. D'Angelo, pode-se dizer que foi uma boa safra neste ano? O desenvolvimento da cultura este ano foi muito bom. O clima ajudou e a gente tem uma grande expectativa quanto a essa safra, de ser tão boa quanto a do ano passado ou até com uma média um pouquinho melhor. Nós começamos a receber as primeiras amostras, os benefícios aqui. Quanto a qualidade, foi um ano que nós tivemos um ano muito bom para o desenvolvimento da lavoura, desenvolvendo aí bacheiro, terço médio, ponteiro do algodão, sem chuvas no final do ciclo. E eu acredito que, quanto a qualidade, vai ser muito bom o ano. A cooperativa faz análise em laboratório da Pluma para ver a qualidade do produto que será ofertado no mercado. que tipo de análise é realizada? Então, a cooperativa aqui faz um trabalho um pouco diferenciado na questão do algodão. Nós não somos simplesmente uma cooperativa que comercializa a produção dos produtores. Nós fazemos desde o acompanhamento da grade de material que eles vão plantar, orientando principalmente a estabilidade de fibra e ao que o mercado externo e o mercado interno nosso está nos exigindo quanto qualidade. Nós temos aqui um laboratório de HVI, onde a gente faz todas essas análises, dando maior agilidade para o produtor e passando um feedback muito mais rápido quanto à qualidade desse produto. D'Angelo, a pluma de algodão é uma commodity que o preço oscila muito. Como está o mercado nesse período? A cultura do algodão, ela depende, como todas as commodities, muito de demanda. Mas ela é muito mais sensível num momento que nem a gente está passando, de pandemia. Quando você sai para a rua, você não deixa de ir no mercado comprar alimento porque é uma necessidade. Já uma vestuária, uma camisa, uma calça, você compra quando você necessita. Ok, D'Angelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Pacheco. Estamos aí à disposição. Quando precisar, só chamar. Acabei de conversar com o D'Angelo Masco, diretor executivo da Coame de Sorriso. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Olha, a expogenética começa já neste final de semana, mas aqui no canal do Boi já começou. Você já está acompanhando informações, notícias. Hoje, programação ao vivo, você já vai ter. Hoje não tem mais a terceira edição, nas próximas duas semanas não tem a terceira edição do Agricultura BR, mas você tem uma cobertura especial da expogenética dentro do programa Mais Pecuária. Você vai conferir agora uma entrevista feita com um dos grandes especialistas da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, realizada pelo repórter José Cunha. A pecuária moderna se reinventa ano a ano com as inovações tecnológicas e descobertas científicas que vêm revolucionando a atividade. Com a chegada dos programas de avaliação e melhoramento genético, tornou-se possível medir índices capazes de transformar rebanhos, alcançando cada vez mais altos níveis de produtividade. Mas como escolher corretamente o material genético que vai me levar ao resultado para aquilo que eu quero produzir? Para responder a essa pergunta, procuramos um especialista no assunto. Olá, amigos do Canal do Boi. Hoje me chamaram, me convidaram para falar sobre um assunto de extrema relevância, que é o que deve ser considerado na aquisição de material genético. Os pecuaristas adquirem material genético de três formas básicas. A mais importante, na compra de sêmen ou de touros. É um pouco menos importante na compra de embriões ou novilhas de reposição. Em quaisquer desses casos, é extremamente importante que o pecuarista foque nos seus objetivos. Em primeiro lugar, a compra deve ser feita, como a gente está comprando material genético, a gente deve considerar as avaliações genéticas que esses animais têm. Comprar animal sem avaliação genética que é comprar equipamento desconhecido. Porque os nossos matrizes e reprodutores são nossos equipamentos, são nossas máquinas de colher forragem e produzir bezerro, um produto de alto valor agregado. Portanto, se somos empresários da pecuária, temos que comprar equipamentos de origem conhecida e de qualidade conhecida. Porque existe equipamento de origem conhecida e de má qualidade. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto muito importante é que cada pecuarista tem um sistema de produção, cada pecuarista tem um objetivo, um mercado. E, portanto, ele deve comprar esses equipamentos, né, touro, sêmen, embrião, e novilha, de acordo com seus objetivos. Os programas de avaliação genética, sejam eles, dos animais de origem registrados, os P.O. e os animais de seipe, todos eles trazem um monte de características avaliadas. Ainda segundo o professor Bento, um dos pontos principais a serem observados na aquisição de material genético é a DEP, pois é ela que vai determinar o tipo de animal que o produtor quer produzir. Então, o criador deve fugir um pouco dos índices, dos tais top, né, dos índices, porque os índices desses programas podem não ser adequados aos seus critérios de seleção. Esse é um ponto muito importante, porque criou-se no Brasil uma cultura de que, ah, eu só quero animar o top 1%. Top 1% para um índice que não serve para você é um grande erro. Então, a DEP, adquira conhecimento, aprenda a interpretar as DEPs divulgadas pelos programas, compre material genético de alta qualidade. E para quem utiliza IATF, vale ainda outra dica importantíssima. Se você tem, usa o IATF, você tome muito cuidado na compra dos seus reprodutores de repasse, porque senão você vai ter dois padrões dentro da fazenda. um padrão de animais filhos de IATF, teoricamente de boa qualidade, e outro padrão filhos de animais de repasse, que podem ser de qualidade inferior. A responsabilidade surna, escolha de reprodutores, caro-pecuarista, aumentou muito. Se você não conhece, não sabe interpretar bem as DEPs, procure ajuda. Existem muitos técnicos capacitados no Brasil. E a ajuda que você pode estar precisando aí na sua fazenda, você tem a oportunidade de encontrar na Expo Genética 2020. A feira acontece de 15 a 23 de agosto e esse ano será virtual. E fiquem ligados que o Canal do Boi é a emissora oficial do evento e terá uma programação exclusiva e ao vivo para você que quer levar qualidade genética para a sua propriedade. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Confira conosco agora informações sobre o mercado da soja lá nos Estados Unidos, Chicago. Vou dar uma olhada rápida para ver como é que vem as posições negociadas neste momento. Você acompanha comigo o que vem acontecendo por lá. Se nós tivermos, temos sim posições para a soja, agora vindo com uma alta um pouco mais robusta. É uma alta agora acima de 0,5%, 0,7% de alta no mais curto prazo. Setembro vem a 8 dólares, 71 centos mais 2, o bushel. Novembro é a posição com maior liquidez, 8,74. janeiro 8 dólares, 80 centos o bushel e março 8 dólares, 82 centos mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco aqui com o soja em Chicago. Dólar comercial vinha com uma ligeira queda hoje na abertura do programa, mesmo assim vem com um patamar alto, vem acima de 5,40 e agora ele já inverte. Já se tinha uma queda de 0,18 na abertura da Agricultura BR, agora tem uma alta de 0,18%. Os negócios com dólar comercial estão a 5,42 centavos mais 2, é o que eu trago agora em relação aos números aí dos negócios do Agricultura BR para dólar e também para soja. Você já conhece o Arroba Play? Pois é, eu estava olhando aqui no meu aparelho, aqui no meu smartphone e estou vendo aqui o pessoal está fazendo negócios, tem grandes oportunidades para você. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Gideoni Cruz. Boa tarde, Gideoni. Muito boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde a todos aí que acompanham o programa. É isso mesmo, entra lá na plataforma se você não conhece, é arrobaplay.com e eu queria chamar aqui a atenção da fazendeirada da região de Cidrolândia, dois irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Corguinho, região do Taboco, Bandeirantes, Rio Negro, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, tem uma grande oportunidade lá para você. Então acesse a plataforma e confira, faça o seu cadastro de forma simples e segura. E o pessoal da direção de TV separou um lote que eu quero mostrar para você está realizando este grande negócio aí. Vamos lá, vamos acompanhar? Com 415 quilos em média, o Arroba Play traz este lote com 22 vacas Nelore para engorda. Aproveite esta oportunidade e dê seu lance online agora. ArrobaPlay.com Entre em contato pelo telefone 6721-078-727. Envie mensagem em WhatsApp para o 67991-50000. Os animais estão a 5 quilômetros de terenos e a 15 de campo grande, com rodovia até a fazenda, local com ótima facilidade para o embarque. Vacas prontas para a terminação pesando 415 quilos. Você não pode perder esta oportunidade do Arroba Play. Faça seu cadastro no ArrobaPlay.com Plataforma Digital de Leilões e Negócios. Viram? Acesse a plataforma e faça lá o cadastro e você vai dar o lance online ou entre em contato comigo no 6721-078-727 ou se preferir chamada via WhatsApp do 67991-50000. Estamos aqui para atender você. Muito obrigado, Fabiano, pelo espaço. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde para você, Gideoni. Aliás, uma ótima tarde a todos vocês que estão nos acompanhando o Agricultura BR aqui no canal do Boi e também pela TV Imaculada Conceição e na internet. Encerro essa edição por aqui. Deixo um convite para você amanhã às 10 horas da manhã no YouTube e Instagram do canal do Boi. Eu estarei conversando com o professor Marcos Favaneves e também com alguns convidados sobre o agronegócio, pecuária, agricultura, sobre o que vem acontecendo, exportações, política do agronegócio e muito mais. Então não perca Instagram e YouTube do canal do Boi amanhã. Não teremos a terceira edição nesta semana e nem na próxima no canal do Boi. Nós vamos estar focados aí na expo genética. Eu vou participar da programação com Jorge Zaidan. Então, a todos uma ótima tarde. Agricultura BR volta amanhã e nós nos vemos mais.